E no vídeo de hoje, Laura vai descobrir que o tal Kijuan tá preso no jogo errado Negou o que você tá fazendo aqui E ainda, Laura vai descobrir que o gatinho tá assombrado Olha só, você tem sorte de eu estar aqui pra trocar sua fralda Mas tudo isso só acontece se você deixar o like, se inscrever, ativar o sininho E assistir o vídeo até o final É claro Eu não acredito o que você tá fazendo aqui, gatinho Esse jogo é sujeira Você tem que ir embora É muito perigoso ficar aqui, gatinho Vai, eu vou te dar cobertura Vai embora Eu dou cobertura pra você e o bebê não vai descobrir que você sumiu Vai Tchau, gatinho Pronto Ninguém vai perceber o que aconteceu Oh, não Por quê? Eu tô ouvindo choro lá fora Ai, eu não acredito Você e o bebê? Oh, não Como que isso aconteceu, gatinho? Você não pode ser o bebê, droga Eu vou ter que trocar sua fralda? Oh, não Olha só, gatinho Eu não sei o que aconteceu, mas Você não devia estar aqui Tá, eu tenho que pegar a mamadeira Esse jogo tá muito estranho Peraí Se eu vou te dar mamadeira Você vai fazer cocô Eu não vou trocar sua fralda Ai, sério Ai, que nojo Essa é a pior parte do jogo Ai, eu não consigo nem respirar Tá, aqui a gente tem uma fralda Só fica aí E não me dá jump scare Eu vou pegar essa fralda E a gente vai trocar Ah, sério Cadê você? Gatinho Ai, gatinho Toma, troca a fralda Tá, agora eu tenho que levar o bebê pra cama Pronto, bebê Fica aí na cama e vê se dó Como é que é? Eu tenho que ler um livro Ai, sério Tá Tá bom, vamos lá Era uma vez Três dias depois Então o bebê aprendeu que não deve fazer tanto cocô Fim Pronto Bebê Bebê Será que ele tá vivo? Ele parece que morreu Ai E eu, hein Eu vou assistir TV Ai, graças a Deus Sossego Agora vamos relaxar um pouco e assistir TV A sério Ai, não Eu achei que cuidar de um gato ia ser mais fácil A sério Cadê ele? Bebê O que você tá fazendo aqui? É pra você ficar na cama Volta pra sua cama Ai, sério Eu tenho que colocar uma pelôcia Toma um gatinho pra outro gatinho Boa noite Tá, agora vamos pegar a mamadeira pro bebê Ei Fala sério A cada coisa A sério Cadê a mamadeira? Ai, onde foi? Ela se escondeu Não é possível que tenha sumido Ah, droga Ah, bebê Você que escondeu Nossa, gatinho Olha só Eu não vou ficar te dando mamadeira Se você esconder a mamadeira Ai, não Troca a fralda de novo Troca Fica aí Não me dá jump scare Não Dá jump scare em mim Eu tô de olho em você Ai, vou virar só um minutinho Pra pegar Ai, fralda Não Não, a fralda tá possuída agora Droga Fralda, volta aqui Ai, não Eu tô te vendo Troca Não Volta aqui Te peguei Ai, não Trata Não Se move Palhaçada Volta pro seu lugar Pronto, bebê Agora vamos Para o quarto Ah, não Droga O que que tá acontecendo? Toque, João Você vai entrar na minha listinha negra Vamos pro quarto Tá, você vai dormir agora Até o final do jogo Ah, sério Lê de novo Ai, que tédio Tá Eu vou ler pra você Mas depois você vai dormir Era uma vez Um bebê Muito mal criado Ah, não O que foi? Eu tava lendo certo Tá, eu tava lendo Meio certo Ai, pega uma pelúcia Toma, bebê Calma, calma Shhh Ai, vamos continuar lendo Alguns momentos depois E o bebê aprendeu Que deve dormir pra sempre Fim Nossa, ele parece que Nem parece que tá dormindo Tá, vamos sair de fininho E vamos assistir TV Não acredito Quem é que tá apertando a campainha A essa hora? Você sabe de alguma coisa, coelho? Ai, meu Deus Um presente Ai, que legal A gente pode fazer um lanche Um lanche bem delicioso Quem foi que deixou isso aqui Hum Tá Depois a gente vai fazer um lanche Colocar Bastante Queijo Tomate E pão Picles Isso aqui não sei o nome Isso aqui é mortandela E pronto Ai, que delícia Não O meu lanche Ah, bebê Por que você fez isso com o meu lanche? Ai, que droga Bebê, você tá na minha listinha negra Tá, vamos ali Ai, não Não, 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 não Troca Por que tinha que estar tão longe a mamadeira? Tá, agora é só a gente dar a mamadeira pro bebê Ai, não Troca Troca, troca, troca Um abenito dentro da geladeira Super normal Super normal Vai, Laura Você consegue Por favor, sente o piscar Por favor, sente o piscar Ai, meu Deus Bebê Você tá na minha listinha negra Toma essa mamadeira logo Ai, meu Deus Vamos trocar essa fralda Olha só Não é pra me dar Tio piscar Eu fui super legal com você Troquei sua fralda Te dei comida Então não Me dá Tio Ah, não Ai, meu Deus O que tá acontecendo? Gatinho, não Ah, sério Eu tenho que pegar A chupeta Ai, meu Deus Toma, gatinho Ai, meu Deus Vai Você vai Pro seu berço E eu vou embora Esse jogo Tá ficando muito estranho Mais assombrado Que o normal Ah, não O que tá acontecendo? Gatinho Onde a gente tá? Gatinho Onde a gente tá? Troca Ai, não 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 Troca, troca, troca Meu nariz tá coçando Ai Já sei o que eu vou fazer Eu vou fechar a porta Pronto Tudo certo Eu vou voltar E assistir TV E tudo Vai ficar normal Ai, não dá pra passar Ai A gente vai ter que ir pra lá Tá tudo trancado Não Ai, meu Deus Minha janela tá aberta Tá Bebê, será que você pode Tirar aquilo da escada? Eu quero descer lá embaixo Ai, meu Deus Ai Tá Pra cama Bebê Bebê bonzinho Bebê bonzinho Ai, meu Deus Vamos ler a última história Tá Era uma vez Um carneirinho O carneirinho Ensinou pro bebê Que ele não deve Dar jump scare Na tia Lora Que a tia Lora é legal E ela tem que sair Do jogo Sem jump scare Tá Eu não li certo Mas Por favor Não me dá jump scare Gatinho Ai, não Droga Não, 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 não Ah, qual é? Bom Se você gostou E quer ver mais gameplay Aqui no canal Não esqueça De deixar o seu like E comentário Um beijo Para vocês Tchau